Música Estou aqui no Seek Bay, no Seek Senses, que fica em Oman. Estou louca por conhecer, eu estou adorando! Música Este é o nosso quarto por aqui, a vila número 70. Ela parece uma antiga casa Humani. Tem muita pedra, materiais naturais e essa piscina deliciosa. Agora vem comigo, eu quero te mostrar como você pode chegar por aqui, no Seek Senses Zeek Bay. Música Pois é, você pode descer de parapente e com direito a acrobacias. Eu só chego de parapente e já faço o check-in aqui, ó. Música Até já dei meus saltos, mas confesso que tenho um pouquinho de medo. Música 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 Não temos aquele dia lindo, mas estamos aqui. Eles dão champanhe sem álcool, porque aqui não pode beber álcool se não for apenas dentro do hotel. Música E apesar do friozinho, seguimos. Música Música Como eu já falei, só é permitido consumir bebida alcoólica dentro do hotel Seek Senses. Logo, aqui estamos, ao bar e ao drink. Eu vou contar pra vocês como fazer esse drink, porque eu achei ele uma delícia. Anota a dica aí. Pausa a próxima cena pra anotar a receita. Música 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 café da manhã presta atenção como tem coisa é muita coisa são tantas opções você fica perdida perdida de modo bom, tá? e olha a estação árabe dá vontade de comer tudo mas são tipo 9h30 não dá como eles fazem para tornar o solo daqui que é desértico, fértil eles pegam todo o lixo orgânico que é produzido pelo hotel diariamente coloco numa máquina de decomposição e transformo em adubo agora aqui, ó, na minha mão uma folhinha de zata tem um enxertão? zata, sabe? um pouco forte a folha mas olha, só para deixar claro amo zata, tá? nunca tinha comido cru mas amo muito em receitas e por falar em receitas as do Six Sense são mágicas mesmo capim-citreira eu aprendi a fazer a fatuxa salada árabe e o falato que é aquele bolinho de grão de pico bem, bem tradicional então aqui no Six Sense Zig Bay em Oman aprendendo a fazer a verdadeira salada patuxa depois eu passo a receita para vocês então aqui é a recepção do spa esta é a sala onde eu vou relaxar até mais tchauzinho para vocês acabei de fazer uma massagem uma Indian Head Massage que é uma massagem indiana na cabeça estou nas nuvens acabei de descobrir algo que eu adorei aqui no spa é o Alchemy Bar o que é isso, gente? vocês estão vendo aqui, ó tem todos esses potinhos com sal com açúcar tem pó de arroz como aqui, ó só um pouquinho pó de arroz primeiro você escolhe alguma dessas bases aí você escolhe qual tipo de óleo você vai usar tem cinco tipos de óleo tearing and forming então tem para anti-oxidação tem anti-aging tem tudo uma combinação e você escolhe como você vai fazer o seu produto aqui é o óleo essencial também que você pode escolher o cheirinho tá Zig Bay aprendi a fazer creme aprendi cozinhar comida árabe alguma coisa aprendi a fazer drink não está indo um expert daqui agora é ele que está fazendo direito acho que nós devemos fazer mais difícil não, é assim 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 e é claro que o SixSense Zig Bay tem uma lojinha com ótima curadoria eu mostro as minhas escolhas no Lash Shop antes disso praia você já vai entender porque estou de roupa na praia o que você faz quando no último dia dá vontade de ficar mais um pouco tem que levar a guardada aqui no coração eu vou sentir saudades e vou voltar com certeza até porque além de ser este paraíso que eu acabei de mostrar pra vocês o Zig Bay é também uma parada estratégica pra viagens pela Ásia é um lugar ideal pra passar uns dias antes de voltar ao Brasil e por falar em Ásia olha só o que eu já estou preparando pra você logo mais tem episódio por lá vem você também pro SixSense Zig Bay vem Tchau Tchau